Veja só como são algumas pessoas e como algumas pessoas são. Eu fiz um vídeo anterior a esse falando sobre uma cidade perdida que foi encontrada debaixo da floresta amazônica brasileira. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Os arqueólogos brasileiros encontraram uma cidade debaixo da floresta amazônica brasileira, mais de 100 metros de profundidade. Então eu fiz um vídeo trazendo alguns detalhes sobre o assunto, algumas informações e várias pessoas dizendo que a informação não é verdadeira, que eu estou mentindo. Pessoas dizendo assim, eu sou aqui do Amazonas e nunca ouvi falar sobre esse assunto. Só que, gente, basta analisar, basta fazer uma pesquisazinha simples, porque a internet está cheia de vídeos relacionados ao assunto e contra fatos, não argumento. No dia que eu vim aqui para enganar as pessoas, para mentir para as pessoas, eu paro de fazer vídeo, sabe? Eu tenho uma responsabilidade para trazer aqui para vocês as informações certinhas, com coerência, com cautela. Olha só, eu vou aqui enfatizar mais uma vez essa questão. Talvez você não tenha visto o vídeo anterior a esse, mas os arqueólogos brasileiros descobriram uma cidade perdida. Acredita-se que ela é do tamanho de São Paulo, pode ser do tamanho de São Paulo, da cidade de São Paulo, ou até maior. Eu sei que parece um absurdo, mas vejam só, o nome dessa cidade é Ratanambá. Ratanambá. E segundo a arqueologia brasileira, a equipe que está fazendo ali as pesquisas de campo. Então, gente, contra fatos, não argumentos, tem as pesquisas de campo, tem os vestígios que foram encontrados, mais de 40 mil artefatos, mais de 40 mil artefatos foram encontrados ali em Ratanambá, certo? Segundo eles, essa civilização, é a civilização dos morios, da civilização morio, que remete aí em torno de 600 milhões de anos atrás. É verdade que o número assim é um número que assusta, né? Eu, particularmente, não acredito assim nessa exatidão dos números, 600 milhões de anos, certo? É que é muitos anos, né? É algo assim que é muito antigo, gente, muito antiga. Muito antiga essa cidade, essa civilização, que acredita-se ser a primeira civilização do mundo. Veja só uma coisa, falei aqui no vídeo anterior e vou falar aqui novamente. A Bíblia, pela Bíblia Sagrada, nós vamos acreditar, dá para ter uma ideia de que de Adão, de Adão, até os nossos dias, dá para fazer uma soma, um cálculo, que a terra habitada pelos homens, a humanidade tem em torno de 6 mil anos. Mas ninguém pode bater o martelo e dizer que a humanidade tem 6 mil anos, porque os arqueólogos encontraram cidades com mais de 10 anos, gente. Por exemplo, com mais de 10 mil anos. Por exemplo, Jericó. Jericó tem 5 mil anos. A cidade de Jericó. Acreditava-se que Jericó era a cidade mais antiga do mundo, com mais de 5 mil anos. Só que tem outra cidade chamada de Bíblos. Havia uma cidade chamada de Bíblos, que tem mais de 10 mil anos de existência. Certo? Então, a cada dia, a arqueologia vai descobrindo coisas novas. Certo? Então, a gente não sabe de certo. Ninguém pode, com precisão, dizer quantos anos tem a humanidade. Certo? Eu acredito, gente, que milhares e milhares de anos, ou milhões, não sei, não tem o estudo exato para precisar, como os arqueólogos. Mas eles estudaram para isso. E os fatos, gente, as evidências mostram que a maioria das pesquisas tem fundamento. Tem fundamento. Então, essa civilização, Muriú, eles criaram essa cidade, considerada a cidade, a capital do mundo, da antiguidade. E essa cidade dá acesso a todas as outras cidades do mundo. Eles descobriram ali túneis. Túneis, que é o plural? Túneis. 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 No outro vídeo, uma pessoa disse assim, Ei, meu irmão, o plural de túneis é túneis, não é túneis, não. Aí eu disse, parabéns, a senhora é excelente em português, em gramática portuguesa. Muito obrigado. Então, veja só. Muitos túneis, muitos túneis na cidade de Ratanambá, que ligam a outros países. Não é que liga simplesmente a outras cidades, mas que liga a outros países da América. E que desses países da América, liga a outros países da Europa, que liga a outros países da África. Gente, é algo que foi construído quando não tinha ainda os cinco continentes. Quando era ainda só um continente só, a Pagéia, sabe? É algo assim, é surreal. Então, como eu falei aqui para vocês, os arqueólogos, eles continuam pesquisando. Muitos aviões ali estão sobrevoando a área. Eles estão fazendo um mapeamento com uma tecnologia de laser, de computador assim, de última geração. E realmente, gente, é provado que ali era uma cidade. Eles encontraram ali como se fossem as ruas, as ruas da cidade. Vocês vão ver aí muitas fotos, muitos vídeos, porque o negócio está estourado. Está estourado no mundo inteiro. Por isso que o mundo inteiro, o mundo inteiro, a Amazônia, tem atraído a atenção do mundo inteiro. O Elon Musk, ele veio aqui esses dias agora, vocês sabem muito bem disso, e quer fazer uma parceria com o Brasil, quer estreitar uma relação com o governo brasileiro para implantar aqui um sistema de internet via satélite 0800. Uma parceria assim, gratuita, tipo um bônus, um incentivo. Mas a gente sabe que por trás de tudo isso existem outros interesses. A NASA, a NASA quer colocar bases aqui no Amazonas, gente, na floresta Amazônia. Quer colocar bases para experimentos, para estudos. Então, acredita-se, tem alguém já ventilando por aí, né? Que muitos fotógrafos que vêm do exterior para o Brasil, captarem imagens de animais da floresta, mostrar as diversidades aqui da natureza da Amazônia, acredita-se que algumas dessas pessoas, elas vêm com outro interesse, com outro intuito de pesquisar, justamente a cidade de Ratanambar, que há 30 anos vem sendo pesquisada por arqueólogos brasileiros. Aí você pode dizer, por que isso está vindo à tona agora? Aí eu respondo para você, gente, é verdade. Foi abafado por muito tempo, né? E aqui e acolá saía uma matéria, uma noticiazinha assim, sem muita relevância, sabe? Sem muito destaque, algo assim, só um vislumbre. Só que agora não, o negócio estourou. O pessoal que está à frente dessa equipe de pesquisa, que os cabeças, eles estouraram para o mundo inteiro, né? Uma organização que administra os arqueólogos, os achados, essa questão das pesquisas, existem as organizações, né? Então, eles levaram alguns artefatos que foram encontrados, e eles mostraram para o mundo pequenos fragmentos de cerâmicas, né? De vasos, somente mostraram isso. Só que os arqueólogos estão meio que revoltados, porque ele disse, olha, são mais de 40 mil artefatos. A gente não quer esses pedacinhos de cerâmica aí que vocês estão mostrando, não. A gente quer que vocês mostrem o que a gente encontrou. São mais de 40 mil artefatos. E tudo isso aqui é do Brasil. Vocês não podem, não podem levar para fora do Brasil e deixarem lá nas bibliotecas, não, diga, nos museus. Nos museus. Isso aqui é nosso, é do Brasil. Tem arqueólogos aí com essa fala. Essa fala não é minha. Essa fala é de alguns arqueólogos que estão meio que revoltados, porque é a riqueza brasileira, certo? Gente, eles estão apostando que irão encontrar a biblioteca dessa cidade. Eu quero repetir aqui só uma coisa. Segundo os arqueólogos que estão à frente dessas pesquisas de campo, eles dizem, garantem, através de estudo, não é só de boca não, que essa cidade tem milhões de anos. 600 milhões de anos. Quem sou eu? Não tenho argumento aqui. Não tenho estudo aqui suficiente, nem para começar, para dizer que sim ou que não. Estou aqui repassando aquilo que é verdade. E estou sendo até aqui meio que redundante, dizendo contra fatos não há argumento. Não venha dizer que é mentira, porque as provas estão aí, gente. E segundo eles, a tecnologia que eles tinham, a civilização Muriú, a tecnologia que eles tinham, é mais avançada do que a nossa tecnologia. Aí você vai dizer, como assim? Como entender? Aí você vai fazer o seguinte, olha. Eu quero levar você agora lá para o Egito, para as pirâmides do Egito. A perfeição daquelas pedras que pesam toneladas. Naquela época, os egípcios não tinham descobrido ainda o ferro, nem o bronze para cortar aquelas pedras. Certo? Até hoje é inexplicável como aquelas pirâmides foram construídas. E na floresta amazônica tem pirâmides também, gente. Se você não sabia. Porque a floresta amazônica não é só no Brasil. A sua maior parte é no Brasil. Mas ela percorre e corta alguns países vizinhos do Brasil. E existem pirâmides por aí, na floresta amazônica. Existem construções que não foram construídas pelos índios. Porque os índios do passado, os índios antigos, nem os índios do presente, fazem construções com tijolos não, gente. Entendeu? Se você for estudar um pouco da história, você vai ver que os índios nunca trabalharam assim com construção de alvenaria com tijolos, não. com concreto, com argamassa, com estrutura assim, tipo para durar quase para sempre. Está lá nessa cidade. E pensavam que era montanha, não era? Porque era coberta com mata. Isso, a princípio as pessoas pensavam que eram montanhas, porque era coberta com matas. Ali é montanhas. Aí eles foram se aprofundando, foram se aprofundando. Sabe aquele mapas do Google? Google Mapas. Google Mapas? É o Google, não sei se... Wafen, não esqueça a pronúncia aqui. Tem o globo lá do Google e você consegue descer assim no planeta, né? Como se você estivesse lá em cima e você vai descendo e você vai no país que você quiser. Você entra no continente, no país que você quiser e você vai procurando, certo? Se você for... Se você colocar lá Amazonas, você vai encontrar as ruas da cidade de Ratanambá, certo? Os quadrados assim, bem feitos assim, sabe gente? Todo assim bem organizado, algo bem moderno. Essa civilização foi extinta. Não existe mais. Mas o que aconteceu? Ratan... Ratan... Ratanambá... Ratanambá é um mistério, uma incógnita. É algo que não pode ser descartado e ser deixado para trás, porque é algo real. E aquilo que é real, que existe e precisa, sim, ser estudado. Então, todos os olhares do mundo, nesse momento, estão fitados, fixados aqui para o Brasil, para a Amazônia, para a nossa floresta, certo? Eu quero finalizar aqui esse vídeo pedindo uma coisa a vocês. Vamos orar, gente, pela nossa nação, pelo nosso país, porque a gente vai ser pressionado. O país pode, já está e deve, não deveria, mas todo mundo está avisando aqui, Brasil, 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 porque tudo indica e tudo leva a crer que quando começarem as descobertas e começarem a investir, a gente, o Brasil tem tudo para se tornar o país mais rico do mundo, mais rico do mundo, certo? Então, eu achei interessante eu vir aqui, novamente, fazer outro vídeo para responder aquelas pessoas que estão dizendo assim, é mentira, eu nunca ouvi falar sobre isso, é você querendo ganhar likes, tem uns comentários aqui, meu, que absurdo. Vocês podem constatar aqui no vídeo anterior a esse, mas se você que diz que é mentira, se você for fazer uma pesquisa aí, meu irmão, você é capaz até de me pedir desculpa e dizer, é verdade, você está certo, você não inventou nada, existe esse assunto e são fatos e contrafatos, não há argumentos, tá bom? Então, eu sou o Sátio Araújo, se você tiver gostado do conteúdo, me siga, curta, comente e um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.